Oi gente mais um vídeo para ti ó pessoal essa ideia aqui eu peguei no canal da minha amiga arteira artesanatos e reciclagem tá aqui o nome do canal e vou deixar o link também aqui embaixo na descrição para você lá conferir ela fez com a bexiga né o balão e com a garrafa achei interessante aí eu tive a ideia de fazer na cabaça com garrafa pronto serrei aqui a cabaça aí agora vou colocar a garrafa aqui dentro aqui desse jeito ó e aqui agora pessoal eu vou passar cola quente aqui ó colocar a cola cola quente para ficar mais resistente para a garrafa não ficar balançando Oi e aí você vai lá no canal da minha parceira e amigona a andro do Rio Grande do Sul uma grande amiga né ela teve a ideia eu digo vou pegar e fazer na cabaça então vão lá se inscrever no canal dela daquela força Ok pronto pessoal aqui agora vou fazer a papietagem né que essa papietagem já tá manjada todo mundo sabe mas sim sempre tem alguém que não sabe né tá chegando novo aqui no canal então vou dar uma demonstração a você já pequena demonstração aqui que você passa cola por baixo aí pega papel toalha o revista jornal entendeu aí cola por baixo você bota o papel cola por cima desse jeitinho que eu tô fazendo aí ok presta atenção aí olha e aí vou estar passando tudo a peça aqui eu vou dar mais uma pequena demonstração aqui também para você ficar fera aí e pronto aí eu vou passar em tudo aqui toquei e vou continuar passando aqui também eu gosto de passar mais como um papel toalha porque é melhor ele é fininho você passa cola no instante e ele fica ele gruda logo na e pronto pessoal aí vai como ficou agora eu vou colocar para secar e volto já voltei com ele seco aí vou pegar esse e se esse o piloto aqui né e vou fazer esse desenho aqui pessoal ó aí agora você vai usar a sua imaginação ok eu vou tá usando a minha aqui ó vou fazer aqui eu vou chamar de um ramo né um e vou fazer umas folhas ó fazer uma folha aí aílé eu vou usar aí eu vou fazer aqui ó e eu vou fazer aí você vai criando na hora já fazendo e aí uma folha aqui aqui pessoal vou fazer uma flor ó tá vendo o bom dessa arte aqui que você mesmo vai criando na hora, você vai fazendo vai fazendo, no final fica fica supimpa faz igual a minha amiga Nair Nair Dias ó tá vendo aí você vai inventando aí vou fazer o que aqui vou botar mais outro alibespo aqui acho que é esse nome né vou fazer mais uma folhagem aqui uma folha olha aí você vai inventando, tem esse lugar aqui que não tem nada, vou fazer o que aqui você vai inventando ó ó pessoal meu Instagram aí leoartesanatos1 vai lá correndo fazer parte lá também viu aqui lá eu tô bombando lá te espero lá ok você vai criando ó pessoal você vai levando ó tá vendo aqui vou fazer aqui também tá vendo você vai criando vai fazendo aí do seu jeito sei que você sabe aí sei que você é fera colocar colocar uma flor aqui também né tá vazio esse espaço aqui aqui embaixo eu vou colocar mais um alibespo olha só aqui em cima também eu vou colocar aqui vou fazer aqui pessoal botar umas bolinhas ó tá vendo vai criando aí olha só como ficou pronto chega né não aqui ainda tá vazio aqui deixa eu fazer uma aqui em cima vou colocar umas bolinhas ó só mesmo pra dar um um detalhe só pronto agora aqui pessoal vou pegar cola quente e vou estar fazendo vou estar cobrindo tudo aí ó tá vendo ó vai cobrindo bem devagarinho aí né não tenha pressa pronto vou cobrir tudo aqui ó pessoal já me adiantei aqui bastante né continuar cobrindo ó tá vendo aí e aqui em cima na boca eu vou dar um detalhe aqui ó vou estar passando assim a cola mesmo desse jeito aí só pra dar um detalhe pronto ficou assim e agora pessoal vou estar pintando na cor preta com spray ou você pode estar pintando com a tinta PVA na cor preta deixei secar eu vou usar eu vou usar minha velha patina cera ouro velho que eu já gosto de trabalhar com ela e aí pessoal vou colocar um pouco mais forte a patina cera no desenho preste atenção aí olha tá vendo pra ressair bastante mas na moral viu essa peça ficou linda viu parecendo uma coisa antiga da antiguidade assim aquela aquela joia daquelas tesanatos olha só como vai ficar show de bola ó olha olha pra isso aí pessoal compartilha seus amigos aí de gole aqui pessoal eu fiz com cola quente aqui ó um pezinho aqui pra encaixar certinho aí tá vendo compartilha pessoal e até o próximo vídeo